Olá, tudo bem com você? Eu sou Gerson Moreira e neste vídeo eu quero falar sobre racismo, que está aí à tona devido à seleção da loja Magazine Luiza em só selecionar pessoas pretas para o seu treinamento. E isto gerou uma revolta na comunidade conservadora e entre os de direita, a ponto de levar a deputada de direita conservadora bolsonarista Bia Kis a fazer uma piada a qual estão taxando-a de racista. Eu quero te apresentar o meu livro, o mesmo eu vou deixar um link aqui para que você possa baixá-lo gratuitamente no primeiro comentário fixado. Fica aí que eu já volto falando sobre racismo depois da vinheta. Tudo começou com essa iniciativa das lojas Magazine Luiza de só selecionar pessoas pretas para o seu treinamento. Depois disso, veio uma sequência de problemas de racismo, de luta e de disputa ideológica sobre o assunto. Se uma loja pode só contratar pessoas pretas ou não. E aí, o que você acha? Pode ou não pode? Para os conservadores e de direita, não pode, pois isso é racismo. E eu te pergunto, o que é racismo? Você entende o que é racismo? Você tem uma noção clara e ampla do que vem a ser realmente o racismo? Eu vou dar uma definição minha sobre racismo. Como eu estou escrevendo um livro sobre o tema, eu tenho feito bastante pesquisa sobre isso. E eu posso te garantir que o racismo, ele é o tratamento vexatório e desumano de uma outra pessoa por não fazer parte do mesmo crã. Ou seja, o grupo bolsonarista, ele é um crã. E aí, as pessoas que não fazem parte dele, eles tratam de forma vexatória e desumana. Isso é o racismo. E isso não é uma exclusividade só dos grupos bolsonaristas, não. Todas as bolhas, todos os clãs têm, sim, uma tendência a ser racista. Se você participa de algum clã, provavelmente você pode estar sendo racista, se comportando de forma racista e não sabe e não percebeu. Por isso, veja esse filme e preste bastante atenção para que nós possamos tirar isso do meio da gente, da nossa sociedade e possamos, sim, olhar para o nosso próximo com outros olhares. Essa informação que eu acabei de lhe dar, se eu fosse você, eu anotava. Ainda vou te dar uma outra informação aqui que é muito importante você guardar para que você tenha certeza que jamais será uma pessoa racista. O racismo, ele começa com uma liderança. Ou seja, primeiro a pessoa faz parte de uma bolha, mas geralmente as pessoas que fazem parte de uma bolha estão ali pertencendo àquele grupo porque existe um líder naquele grupo. Não existe racismo sem um líder. Os racismos começam com um líder, porque o líder, ele vai ter relacionamento com outras pessoas, com outros grupos. E se aquele grupo que ele teve um relacionamento não for de acordo com ele, ou se afrontá-lo, ou se desafiá-lo, ele agora pega a sua bolha, ele agora pega seu grupo e começa a incentivar o ódio do seu grupo. Entendeu? Eles começam agora a se disseminar naquele grupo ali tudo o que possa fazer, influenciá-los a não gostar do outro grupo. Vocês estão conseguindo entender? Nada que o outro grupo fizer vai ser bom, vai ser louvável, vai ser benéfico. E começo agora a fomentar o preconceito. E começo agora a mostrar que o outro grupo pode ser tratado de forma desumana, vexatória, pode ser eliminado, pode ser ridicularizado. Só que são pessoas, mas o líder mostra que pode, que deve, porque eles não fazem parte do clã, porque eles estão desafiando, porque estão querendo me humilhar, porque estão querendo agora nos afrontar. E isso que você tem que entender. Se você faz parte de um grupo e o seu líder faz você odiar uma outra pessoa, você pode estar sim sendo manipulado, se está sendo massa de manobra, eles podem estar disseminando dentro de você sentimento faquicioso para que você possa odiar simplesmente um semelhante seu. Sim, a piada foi racista. Uma coisa básica que não precisa nem desenhar para você entender. O fato de uma pessoa não ter a intenção de matar, mas matou alguém, assassinou, ela é culpada a si mesma. Por mais que a Bia diga, e que os passadores de pano digam que foi apenas uma piada e que ela não tinha intenção de ser racista, ela foi racista da mesma forma. Preste atenção no que a Bia fez. Ela pega duas pessoas brancas no topo da cadeia alimentar, ministro da justiça e ministro da justiça, ambas pessoas muito famosas e poderosas. E ela diz o que para eles? Agora eles estão desempregados. Ou seja, já jogou eles lá embaixo. Estão desempregados. Pobre, coitado, desempregado. Pobre, coitado, desempregado. E a Bia acha eles pessoas não gratas, traidores, falsos, canalha. E ela já disse isso, postou isso diversas vezes. Ou seja, eles estavam como um branco no topo da cadeia do governo do Brasil e agora estão desempregados e foram caindo a ponto de ficarem, como Bia, pretos. E você coloca eles de cabelo black. Eu não entendi por que colocou de cabelo black, colocou como uns pretos. Pessoa que você vê como não grátis, agora você representa e retrata eles como pretos, Bia. E ainda tem mais. E coloco eles agora para ir para uma seleção de trabalho que você diz que é racista. Por que é racista na visão da galera conservadora de direita? Porque vocês passam a mensagem de que essas pessoas dão emprego para os pretos porque eles não têm condições de conseguir sozinhos. Então, ou seja, para eles serem humilhados, não tem que ser preto. Porque preto está desempregado mesmo, preto é sem competência, preto não vai conseguir nada sozinho. Eles não eram brancos, eles eram pretos. Por isso que não ficaram no governo. Como eles eram pretos, não conseguiram se manter, não conseguiram ficar. Porque preto é falso, porque preto é isso. Porque esse é o estigma que leva a minha cor, que leva a minha gente. Preto não é confiável. Preto não é intelectual. Preto você não pode dar confiança. Preto é ladrão. Preto são pessoas que você, com certeza, vai te decepcionar. E aí você coloca eles exatamente como pretos e vem falar que não é racismo. Está de brincadeira, né, Bia? Isso foi extremamente, foi muito, mas muito, muito racista da sua parte. Agora eu quero te fazer uma pergunta e seja sincero na sua resposta. Vamos partir do princípio que a seleção só para preto da loja Magazine Luiza realmente seja um ato racista. E vamos considerar que a direita, que os conservadores, não são racistas no que eles falam. Então tá, a Magazine Luiza é racista porque só selecionou preto para trabalhar. Ou seja, os pretos que o direito, que os de direito conservadores dizem que ela está dando trabalho porque ela considera eles menores, sem condições, sem capacidade. Então tá, ela é racista por isso. E ela está dando emprego. Ela está dando a essas pessoas condições de colocarem comida em casa, de desenvolverem, de dar dignidade. Ela é racista e está promovendo trabalho, está promovendo qualidade de vida, está promovendo oportunidade para que esses aí que, né, que os de direita falam que ela é racista, ela está dando oportunidade. Agora vamos ver o que tem feito a galera de direita? Piada. O que a galera de direita tem feito? Ah, se vocês quiserem, conquista sozinho. Ainda pega pessoas brancas que estão caindo para eles, segundo eles estão caindo, que estão perdendo biografia, que estão jogando a sua vida fora. Os retratam como pretos, ou seja, como pretos, como caídos, como sem condições, como pessoas sem potencial pretos. Entendeu? Pretos. A outra racista dá condições, estende a mão, ajuda. E esses aqui só falam que preto não tem condições que estão caindo e representam quem estava lá em cima, aqui embaixo, como preto. Para você, quem realmente é racista? O problema é essa defesa de grupinho, é a defesa dos amigos, é a defesa de quem pertence ao seu clã. E isso que gera injustiça. E é isso que eu quero chamar sua atenção. Tem pessoas que não estão entendendo o que eu estou dizendo. Não é para tratar ninguém de forma desumana, não é para tratar ninguém de forma vexatória, não é para excluir ninguém. É para nós compreendermos, ouvirmos, chegarmos no acordo. E aí que é o problema. Muitas das vezes nós tratamos de forma vexatória por injustiça. Simplesmente porque o líder mandou. Nem sequer entendemos. Uma pessoa nem fez nada com a gente. Fez com A, fez com B, se desentendeu com Bolsonaro. O Mandeto e o Sérgio Moro se desentenderam com Bolsonaro. Vai lá, Bia, porque é pau mandado fazer agora a vontade do reizinho. Fazer a vontade daquela pessoa que ela está servindo. Do líder do grupo. Presta atenção nisso que eu tenho uma lição aqui para dar. Isso aconteceu no Lebron. Se não me falem a memória, sexta-feira estava passando um carro com duas mulheres simpáticas. O cara dirigindo. E as mulheres bonitas lá dançando, estava no carro. E aí estava lá no barzinho, lá nos quiosques, sentado. Veio aquelas mulheres no carro. Não vou nem falar que mulher tem inveja da outra. Esses negócios de rivalidade. Jamais eu vou falar um negócio desse. E aqui estava sentado. Gente, preste atenção. A menina sentada no bar com seus amigos. E a outra lá no carro do outro lado. Uma não tem nada a ver com a outra. A menina pegou com inveja, com raiva. Porque a outra menina pertence a outro clã e etc e tal. Pega uma água e taca nela. Só que a primeira água não pegou. Porque ela estava abaixada mostrando lá uma foto, um vídeo para o amigo dela. Ela viu aquilo passando. Ela levantou, olhou. Não satisfeita. A menina pega. E olha que a outra estava olhando. Ela não mandou. Ela não jogou escondido não. Ela não jogou para que a outra não pudesse ver não. Ela queria que a outra visse. E ela tacou mesmo. E taca de novo a água. Quando ela ataca, a menina vai ver aquela água tacando. Viu aquela situação. Desce do carro. E vai até ela e dá um tapa na cara dela. Agora que entra a história que eu quero te falar. Que eu quero te mostrar. Se você não ficou indignado com isso. Você precisa rever os seus conceitos. Estava assentado à mesa. Essa arquiteta. Que tacou a água. Que depois foi agredida. Mais um amigo. O amigo não repreendeu ela quando ela tacou a água. O amigo não repreendeu ela quando ela estava xingando. Porque tem áudio. Tem uns áudios no vídeo. Quando ela xingou. Quando ela falou que elas são meninas da noite. Etc e tal. Quando chamou aquelas meninas de puta. Não falou nada. Não fez nada quando ela tacou a água. Mas quando essa menina que foi primeiro agredida. Desceu do carro. E que veio até ela e que deu um tapa na cara dela. Aí ele ficou putinho. Aí ele levanta. Estou te falando que isso é em rua. Estou falando no meio do público. Ele levanta para agredir uma mulher. Não tem mais noção do que está acontecendo não. Um homem agride uma mulher no meio da rua. E ele agrediu por quê? Porque a outra faz parte. Porque a menina que veio. Faz parte de outro grupo. Se faz parte de outro grupo. Não importa se é mulher. Não importa se é homem. Não importa se é preto. Não importa se é branco. Não importa se é alto. Não importa se é gay. Não importa. Faz parte de outro grupo. Tem que ser tratado de forma vexatória. Tem que ser eliminado. Tem que ser espancado. Estão entendendo? Então, ou seja. Se faz parte de outro grupo. Trata de qualquer forma. Aí fica a esquerda humilhando a direita. A direita humilhando a esquerda. E fica essa disputa. E fica essa briga. E eu fico olhando pessoas que são. Que estão lá. Representantes públicos. Conservadores. Que foram lá dizendo que ia dar exemplo. Moral. Agiram da mesma forma. Nós vemos a Bia tratando de forma vexatória o Mandetta. Estão tratando de forma vexatória o Sérgio Moro. A Joyce Hassan. Simplesmente porque não fazem mais parte do grupo. Isso é um absurdo. Sabe? Isso sim é um comportamento asqueroso. O problema é que muitos estão aceitando e veem isso como normal. Mas eu não vejo. E se isso não dá um basta. Vai ser sim. Um péssimo exemplo para as próximas gerações. Se faz parte do grupinho, pode tudo. Se não faz, não pode nada. Tem que ser eliminado. Tem que ser tratado de forma vexatória. Tem que ser humilhado. Tem que ser excluído. Essa Bia que a galera está defendendo e dizendo que foi só uma piada. Presta atenção. Grupinho, lembra que eu te mostrei? O cara estava sentado em sobremesa lá. A outra pode tacar água na outra. Pode chamar de puta. Pode chamar de piranha. Pode fazer o que ela quiser porque é amiga. Faz parte do grupinho. Mas a outra reagir? Não, não pode. A outra reagir. Eu vou lá e vou bater nela. É assim que as coisas acontecem. Presta atenção. A Bia fez essa piada? Não, a Bia falou isso. Foi só uma piada. Os passadores de pano. Os gados passadores de pano. Foi só uma piadinha. Não, ela não fez por maldade. Não pode nem mais brincar agora. Os politicamente corretos enchem a paciência. Beleza. Tudo defender a Bia. Mas essa mesma Bia. Presta atenção. O grupo dela pode tudo. Mas essa mesma Bia foi na justiça para poder calar, censurar o antagonista. Esse mesmo grupinho aí do bolsonarismo simplesmente foi lá e censurou o Marcelo Adnet pela piada que ele fez. Esse mesmo grupinho aí quer simplesmente fazer a Michele quer uma música que fala de Micheque por causa do Queiroz e o dinheiro depositado na conta dela. Não vá no ar. Esse mesmo grupinho aí foram pedir a cabeça o emprego do Danilo Gentili. Esse mesmo grupinho acha que pode tudo, mas que quando vai fazer piada contra eles, não pode. Aí o humorista tem que ser censurado. Aí o humorista chega lá, uma nota do governo dizendo que é piada, que não pode. Chega esse mesmo grupinho, quando é piada contra eles, vai lá e pede a cabeça do humorista. Porque eles podem. Ah, eles não. Nós somos só uma piadinha. Mas o humorista quando faz contra eles, não pode. É uma hipocrisia. É isso que eu estou dizendo que não pode existir. E a galera passa pano e a galera está lhe defendendo esse comportamento, sabe, imoral. Davi aqui diz, sim, isso foi racismo, sim, isso foi ridículo, sim, isso não pode. E o pior de tudo é que eu vou estar errado. Mesmo explicando, ensinando que você criticar um líder de outro grupo, eles vão agir de forma racista. Te excluindo, te tratando de forma vestitória e tentando te eliminar. Mesmo explicando tudo isso. Eles não vão conseguir compreender, e eu que vou estar errado, de criticar o governo. Aprenda a respeitar o seu próximo. E com respeito a você, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um link para que você possa baixar o meu livro Perseguidos de forma gratuita. Quero te agradecer que viu esse vídeo até aqui, já quero te convidar. Se inscreva no meu canal, vai lá para você possa ter essa visão mais crítica e analítica, bem diferente do que tem no comum aí dos outros canais. Se inscreva aqui no meu canal, clica aí no sininho para que você possa ser notificado, compartilha este vídeo, e eu também quero saber, e aí, o que você achou desse vídeo? O que você tem a dizer? Muito obrigado e até o próximo.